Mano, tá lá lá de boa da árvore, velho. Mano, não tá vando lá, velho. Caraca, velho. Olha o rastro da rampa. Tô virando o Richard agora. Tô virando o Richard Rasmus. Pô, parece um meu bisome, velho. Mano, é enorme. É? Peraí, peraí, peraí. Olha lá. E aí, seus Jô. Galera, tô na fazenda. Domingão. Acabei de ver um tamanduá enorme ali, cara. Lá não sei aonde, velho. Meu Deus do céu, olha lá. Lá de boa da árvore ali, ó. É o que, rapaz? Mas é feio, hein? Galera, merece muito like nesse vídeo. Tá meio ventando aí, mas não dá nada não. Vamos lá filmar esse tamanduá, velho. Será que vai chegar lá? Ah, lá ele lá de boa da árvore lá, mano. Vamos lá. Achou? Caraca, é enorme. Parece que tá com o fiote nas costas, velho. Tá com o molinete nas costas, tamanduá. Vamos lá, galera. Fica no vídeo aí. Vamos chegar lá. Vamos indo lá. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Fazenda, filho. Fazenda é isso aí, ó. Olha, limpão, ó. Olha, lugar bonito, cara. Tudo morro. Vamos lá, vamos lá. Dá de boa daquela árvore lá, ó. Lá, ó. Quanta árvore que tem aí, né? Fiz uma gambiarra aqui pra salvar no vento. Que ele é bravo, né? Conta com o fiote. Hã? Que ele é bravo, conta com o fiote. É mesmo. Vamos lá. Sol gradeado. Mano. Olha lá de boa da árvore, velho. Mano, não tá vando lá, velho. Caraca, velho. Vou tirar umas fotos dele. Mano, olha o tamanho daquilo lá, velho. Ué, é enorme, velho. Mano do céu. Até vídeo de tamanduá no canal tem, mano. Ah, eu posso de tudo, né, velho? Olha aí um buraco de tatuí. Olha aí pra dentro, ó, onde cavou o outro ali, ó. Ó. Uhul. Vamos chegar. Será que ele já viu nós? Será que o tamanduá bandeira é, né? Não, esse aí não é tão pequeno não, esse é enorme. Esse aí não é tão pequeno não, esse é enorme. Não, é tamanduá. Não, é tamanduá, pô. Não é pouco não. Tá chegando. Ó o trator gradiano lá. Uhul. O domingão, o cara trabalhando, filho. Maria. Acachou ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê a árvore lá? Não, ele tá aqui, ó. Não, tá? Ele cruzou pra cá? Será? O que é esse filho da mãe? Mano, ele tá ali naquela árvore ali, ó. Cadê? Não, pô, ele tá ali, ó. Olha ele lá debaixo, lá, ó. Olha ele lá, ó. Tamanho do tamanduá. Mano do céu, parece um obisome. Tá chegando. Olha o tamanho, gurizada, desse tamanduá. Velho do céu. Isso aí é enorme, hein? Longe? Ah, nem tão longe assim, não. Danilo é louco. Danilo tá com preguiça. Olha o buraco. Olha o rosto da Ampo. Tô virando o Richard agora. Virando o Richard Rasmus. Olha o tamanho. Mano, olha aquilo ali. Lá debaixo. Pô, parece um obisome, velho. Mano, é enorme. É? Peraí, peraí, peraí. Olha lá. Eu vou lá perto dele. Ixi, quero, quero. Sai pra lá. Olha o fiotinho, velho. Mano do céu. Olha. Vem aqui. Não, fica você aí, fica você aí. Olha que bonito, cara. Mano, olha lá o fiotinho subindo. Que bonito, cara do céu. Olha lá subindo nas costas. Mano, que da hora, velho. Ele veio comer formiga. Olha lá que da hora, mano. Carregou nas costas, velho. Mano, olha lá o fiotinho subindo. Que bonito, cara do céu. Olha lá subindo nas costas. Mano, que da hora, velho. Ele veio comer formiga. Olha lá que da hora, mano. Carregou nas costas, velho. Mano, a natureza é muito bonita, velho. É muito bonita a natureza. Que legal, cara. Eu vou subir na altura. Mano do céu. Olha o outro. Deixa ele. Aí, fica parado aí. Não ficaram atrás do tamanduá, velho. Olha que bonitinho, cara. Cara, que da hora, velho. Mano, é muito engraçado, velho. Ai, meu Deus. Está correndo atrás de mim. Vou tirar umas fotos. Não dá para tirar foto, cara. Estou arriscando a minha vida por vocês. Olha isso. Que bonito, cara. Aproveitar, filho. Porque daqui a uns anos, não tem mais isso, não. Olha o fiotinho nas costas, velho. Tadinho do fiotinho. Bora, bora. Deixa ele ir embora. Tirando as fotos. Cara, é muito top, gurizada. Tadinho. Ele fica nervoso, cara. Não pode deixar estressado. A cor do pé. Meu pai amado, é isso? Gurizada, vou deixando o vídeo por aqui. Cara, postar um vídeo desse aí, velho. Oportunidade única. Diário, né? YouTube é um diário. Inscreve no canal, deixa o seu like. Filma, vamos tomar a mão do ar, velho. Caraca. Tadinho que vai lá para a sombra. De longe parece que ele é grandão, né? Ela foi embora. Fui lá para a galera. Vai embora.